Nos cinemas, em 1980, Sexta-feira 13 foi um sucesso absoluto. Um filme inspirado em Halloween de 78, mas com uma narrativa alternativa que mais parecia uma montanha-russa de emoções, misturando momentos de interação adolescente com assassinatos brutais. Na verdade, Jason Voorhees, o imortal da máscara de hockey, nem era o personagem principal. Todo mundo sabe essa história. Olá, eu sou a Senhora Voorhees. Foi só no segundo filme que ele apareceu como um serial killer do demônio com o pano de saco na cabeça, e só no terceiro a máscara veio à tona. O personagem foi moldado aos poucos e ao longo de uma franquia de 10 filmes. 11 se contar com o Freddy vs. Jason. A Paramount e a New Line estriparam a franquia de todas as formas possíveis, com histórias do tipo Lute com o X-Men, vá para Nova York nadando, vá para o inferno, vá para o espaço, e depois em frente à concorrência numa pancadaria chapada. Depois de tudo isso, a franquia acabou, afinal, abusaram do Jason sem dó nem piedade de todos os modos possíveis, e isso durou 6 anos. Claro que o maior serial killer do Slasher não iria demorar muito para retornar. E em 2009, um remake foi lançado, resgatando a história original com o Jason original, e muito, mas muito mais brutal. Eu sou o Wes do Cinemania, e hoje o filho de Crystal Lake retorna para acabar com a raça desses adolescentes. E pode ter certeza que carinho e amor é o que eles não vão receber. Antes de qualquer coisa, claro, não me esqueça de passar nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, porque lá eu sempre estou batendo um papo de maníaco com o pessoal. Não esquece de ativar o sino do Cinemania para chegar a notificação de vídeo novo, para você não esquecer de mim. Por favor. Então, sem mais enrolação... Os infames remakes sempre foram a melhor saída para trazer de volta velhas franquias. Foi assim como Massacre da Serra Elétrica de 2003, que é um baita filme ilegal, A Morte Pé de Carona de 2007, A Morte do Demônio, Viagem Maldita, Horror em Emmettville, são vários exemplos de refilmagens que foram um sucesso, talvez não de bilheteria, mas com o público que curte o gênero. Afinal, eles recontaram a história original mantendo a essência da obra. E com Sexta-feira 13, não foi diferente. Vamos para a história do filme, e em paralelo, eu vou contando mais. O enredo, na verdade, é muito simplório e nada revolucionário. Na verdade, ao contrário, ele não tenta inventar moda e segue à risca a receita de como fazer um slasher. O filme começa com um rápido prelúdio sobre o que aconteceu em Crystal Lake, uma Sexta-feira 13 de 1980, a decapitação de Pamela Voorhees pelas mãos de uma das monitoras do acampamento. Entrecortado com os créditos iniciais, é mostrado também alguns flashes do Jason criança pegando o facão que degolou a mãe. Eles já amarram bonitinho com o que viria a seguir. Então, pulamos para o tempo presente, onde vamos conhecer alguns animais numa floresta. Cinco jovens que estão em Crystal Lake acampando não sei porquê, mas estão. Na real, apenas dois deles têm motivações para estar ali. Richie e Wade, que estão procurando uma plantação de maconha por lá. Estou falando sério. O resto só está ali para passear mesmo, incluindo Amanda, namorada de Richie, Mike e Whitney, namorada de Mike. Essa que é a única que tem importância na trama. Anoitece na floresta e os cinco vão acampar. E ao redor de uma fogueira, como é de praxe, Wade, que é o otário do grupo, o cara que não para de falar merda, conta a história de Jason e do acampamento Crystal Lake. É claro que eles não acreditam, ninguém acredita, até claro, ter o crânio rachado pelo próprio. Bom, Mike e Whitney vão dar uma volta enquanto o resto vai fazer o que não se deve fazer em um filme de slasher. O casal tem uma conversa sobre a mãe de Whitney estar doente e eles logo adentram a floresta e encontram nada mais, nada menos do que a casa de Jason. Um lugar amistoso, um lugar tranquilo, onde ele mantém o altar da cabeça de Pamela. E é aí que eles percebem que não estão sozinhos. O Wade vai dar uma urinada na floresta, encontra a plantação de maconha, olha só, em Crystal Lake tem maconha, e encontra também um doente mental no meio do nada, pronto pra estufrá-lo. Rich sai pra procurar um amigo e só encontra o cara já morto. E aí começa a brincadeira. Amanda fica sozinha na barraca e não tem jeito. Jason está entre eles. Rich é pego numa armadilha de urso que racha a perna dele, enquanto Amanda vira churrasco. Do outro lado, o Mike é esfaqueado pelo chão de maneira violentíssima até ser quebrado pelo Jason. Whitney sai correndo, encontra o Rich, tenta ajudá-lo, mas o assassino mete um facão suave no meio do seu crânio. Agora é certeza que ele acredita. E a garota, bem, é óbvio que acontece. Seis semanas depois, nós conhecemos mais alguns jovens. Um casal meio esquisito, um grupo numa viagem. Eles param no mercadinho e na fila eles batem com um cara chamado Clay Miller, o personagem interpretado pelo Jared Padaleck, que fez A Casa de Cera e o Sam Winchester de Supernatural. Ele não é o melhor ator do mundo, mas é muito carismático e o filme ganha muito com ele. É uma ator bacana. Só que é praticamente o mesmo personagem. Em Sobrenatural, ele começa procurando o pai e aqui é a irmã. E adivinha quem é a irmã? Whitney, que desapareceu na floresta com os amigos. Lógico que os bonitões aí não ligam pra isso e ignoram o cara completamente e já era. É, sou eu sim. Dá pra ver que sou eu que sou o mãe. Clay tá procurando Whitney há um tempo depois que a sua mãe faleceu. Até porque os policiais pararam de procurá-la. Ela tava doente há um tempo. E aí a Whitney ficava cuidando dela. Mas aí ela não apareceu pro funeral. Ela não está aqui. Beleza, agora é o grupo de amigos que estavam indo passar o fim de semana na casa de um deles, o Trent, que supostamente é namorado de Gina. Aí no meio também tem duas meninas e um maluco bem genérico que não prestam pra nada o filme inteiro. Chelsea, Nolan e Bree. E os estereótipos. O japonês maconheiro Chewie e o Lawrence, que tá montando um grupo de rap. Espera lá. Eu não te conheço, não. Como assim? Oh, não. Isso é uma meta... Não. Respira. Eu não vou gritar aqui. Isso é uma metáfora! É o Nathan do Premonição 5. Porque a premonição está em todos os lugares. Clay bate na porta de uma velhinha bizarra e pergunta sobre Whitney. Mas ela diz que provavelmente a menina já morreu e que ele... só quer estar em paz. Ele quem? Eles vão descobrir daqui a pouco. Em seguida ele vai procurar em um galpão onde tem um maluco esquisito trabalhando. Inclusive ele fala que alguém tá roubando a gasolina do dono da propriedade. Só que esse safado aí também não viu ninguém. Clay vai bater na casa do grupo de amigos e Gina, como tinha simpatizado com a história do desaparecimento, deixa o cara entrar. Lógico que Trent embaça. Eles quase saem na mão e Gina oferece companhia na procura. Aquele doidão que Clay tinha falado há pouco tempo percebe alguém na parte de cima do galpão e adivinha quem é. É ele, o menino pimpão. É nesse momento que Jason encontra entre as tranqueiras a máscara de hockey. Beleza, se eu for contar tudo o que acontece o review não acaba mais. Então pra agilizar não vamos esquecer que estamos em Crystal Lake e alguns adolescentes precisam morrer. Chelsea e Nolan pegam um barco vão curtir no lago mas Nolan do nada já recebe uma flechada no crânio. Em seguida Jason caça a garota e usa o facão pra atravessar o que for necessário pra acabar com ela. Menos dois. Clay e Gina descobrem então todo o esquema de Jason e pra onde ele leva os corpos. Quando eles vão fugir Gina tropeça numa corda que bate uns sinos lá no subsolo. Então descobrimos que o Whitney na real não estava morta mas foi sequestrada pelo Jason. Provavelmente porque o Whitney é muito parecida com Pamela tanto que ela consegue acalmar o Jason certos segundos. Tá tudo bem. Jason. Lógico que Jason não vai deixar nenhuma vítima fugir e segue os dois. Pra onde? Pra casa de Trent. Pronto. O circo tá montado e a desgraça tá feita. O filme é dirigido por Marcus Nispel que dirigiu o próprio remake de O Massacre da Serra Elétrica que eu comentei no começo. E o roteiro é escrito por Mark Swift e Damian Shannon que escreveram Fred vs Jason. Os caras manjam muito e aqui nesse remake eles mandam bem pra caramba. Eu falo remake mas na verdade é uma mistura de reboot com remake porque na real não é uma refilmagem do filme de 1980. Ele pega os conceitos principais da morte da mãe e tal e já mescla com as histórias do segundo e do terceiro. Ao mesmo tempo que é um filme simples que se resume em Jason matando adolescentes. Só que é uma história bem amarrada. Quando o Jason chega na casa de Trent o bicho pega de vez. O primeiro a ir pro saco é o Chewie que tem a mandíbula perfurada por uma chave de fenda. Depois é a vez do Lawrence que vai procurar o amigo mas todo mundo sabe que a morte chega para todos. A morte dele é uma das mais tensas ele quase consegue escapar só que ele não contava com uma coisa nesse filme o Jason corre se o Jason corre amigo você não corre você fica parado esperando a morte não foi o que ele fez receber um machado na espinha dorsal. Bela mira eu tenho certeza que morrer esmagado por um pneu de avião é bem mais agradável. Bree morre empalado no banheiro inclusive é uma cena que faz referência a morte do machado no original inclusive se você não faz ideia do que é o filme original já teve um review de tudo sobre ele então tem um policial que recebe um ferro no olho Trent grita que nem uma moça e sai correndo só que claro não adianta correr porque Jason também teletransporta o final do filme é muito da hora quando Clay e Gina resgatam Whitney e entram num jogo de gato e rato com o cara o Jason é o Chuck Norris dos filmes de terror e nesse filme a caracterização do personagem é perfeita ao extremo o ator na verdade é um dublê o Derek Mears onde os filmes antigos erraram esse acerta ele é grande deformado uma parede e o que eu acho mais legal ele é inteligente quer dizer dentro dos limites Crystal Lake era um acampamento era porque nesse filme é um campo minado de armadilhas e cheio de túneis que dão em todos os locais da área assim explica-se o teletransporte de Jason ele sabe os túneis e os atalhos de ponta a ponta e esse é um conceito que faz total sentido e nunca tinha sido abordado antes porque antes o Jason teleportava e ponto final aqui não Mispel o diretor faz questão de filmar as mortes de um jeito que faça você sentir pena dos personagens o Jason é tão violento e tão impiedoso que coitado dos caras não tem nenhum ator péssimo todos estão bem quer dizer mais ou menos mas o roteiro é bem superficial como eu mencionei só dois personagens tem algum aprofundamento o que é fraco e algo que os possíveis próximos filmes podem evitar personagens rasos bom é possível que seja proposital colocar imbecis como personagens porque é divertido ver esses caras morrerem induza você torcer pro Jason mas se eu fosse fazer um sexta-feira 13 eu não colocaria adolescentes que só pensam em sexo e drogas eu colocaria uma família imagina uma personagem grávida por exemplo no meio dessa desgraça você automaticamente já tem mais investimento emocional é isso que eu faria pelo menos falando em personagens retardados tem muita cena gratuita de sexo então não recomendo pra todo mundo o filme logicamente não é perfeito além dos personagens serem rasos o roteiro dá umas deslizadas no meio tem umas forçadas de barra tipo a Dina ficar o dia inteiro procurando a irmã de Clay ela acabou de conhecer o cara e outra o Jason é o one hit kill o filme inteiro pegou matou só que na hora em que ele agarra o Clay o cara vai na mão e não mata beleza não tem nada na mão vai na raça só que o cara tinha um facão depois ele saca um facão essas coisas chegam a incomodar quem assiste quando você está num tipo de cena em que matar o cara de vez era a saída mais lógica a trilha sonora também é ótima e em alguns momentos o kill mummy da ação de track original volta não tinha como ignorar o tema de Harry Manfredini sexta-feira 13 infelizmente não foi bem recebido no começo pelos críticos só que hoje é difícil encontrar alguém que não ache o filme pelo menos divertido mas por outro lado foi um sucesso de bilheteria arrecadando mais de 40 milhões só no primeiro final de semana e 90 milhões no geral batendo recorde de estreia e tudo mais agora vamos falar a real aqui na minha opinião eu, West do Cinemania vocês me conhecem eu acho que de todos os filmes de Friday the 30 esse é o melhor só perde pro primeiro que é um bom filme sim mas a partir dali é ladeira abaixo total até o segundo e o terceiro são meio duvidosos a gente diz que curte mas por questão de saudosismo eu gosto muito desse filme eu acho divertido cumpre a proposta de ser um slasher clássico só que com um roteiro sem pontas soltas e bem amarrado com exceção do final que é aberto a interpretações é um devaneio ou voltou dos mortos e onde tem Jason Voorhees tem Freddy Krueger e foi apenas um ano depois do lançamento desse em 2010 que Freddy teve também o seu remake e aí será que chegou no mesmo nível desse? é melhor? vamos reassisti-lo mais rápido do que vocês pensam o que vocês pensam o que vocês pensam é melhor? o que vocês pensam o que vocês pensam o que vocês pensam o que vocês pensam